Giro especial no ar, eu estou com a banda Electra Lee que veio me apresentar o seu mais novo integrante. É isso mesmo, Jéssica? Isso aí, é o Toti aqui que está com a gente, baixista. Aproveitando para apresentar o resto do pessoal, né? A Letícia Damares ali na guitarra, Luiz Rocha na bateria que hoje está fazendo percussão. Eu sou a Jéssica Senhorini, Electra Lee. Muito bacana, eu sei que o Toti não é a única novidade da Electra Lee, não. Vocês estão lançando também o primeiro EP de vocês e só com músicas autorais, é isso mesmo? Exatamente, a gente está em fase de pré-produção, mas o EP será lançado no segundo semestre, no final do segundo semestre, estourando assim, né? Quem quiser conhecer mais da Electra Lee pode acessar o Facebook. Qual que é o Facebook de vocês? É só digitar www.facebook.com, né? Barra Electra Lee. Se vocês colocarem aí embaixo, fica mais fácil. Mas vocês não vão me deixar com gostinho, sem conhecer o trabalho de vocês e a galera que está em casa também quer conferir. Então, dá para fazer uma musiquinha? Claro, dá. Vamos embora. Energia boa, é isso? Energia boa para mim e para você que está em casa curtindo o Giro Especial. Sim. Sinto o som que eu vou fazer É pra você curtir e esquecer de tudo que ficou para trás. Não me pergunte por quê Agora é hora de se divertir, só deixe entrar Energia boa Eu quero te ver sorrir Eu quero te ver sorrir Eu tô numa boa E quero te deixar também Mesmo quando não tá tudo bem Se você quiser, pode ficar Deixa entrar A Electra Lee trazendo toda a energia boa para o Espaço Cult e também para o Giro Especial. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho